Salve galera que acompanha o canal em Blue Parts, beleza? Eu tô com essa menina hoje e a gente vai tá fazendo ela na cor azul cromado da Imprimax, beleza? Conforme for fazendo, vocês vão acompanhando aí, tá bom? Vai dar trabalho, vai dar trabalho, tá bom que vamos? Fechou? Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau.